Em tempo de quarentena por conta do coronavírus, muita gente tem tido iniciativas para melhorar a vida de quem tem que ficar em casa. Hoje você vai conhecer uma e saber o que pode fazer para participar ou até mesmo para se beneficiar dela. Está no ar o Educação! Minha convidada é a professora de estudos sociais, Marinês Rodrigues, do projeto EducaSol Brasil. Muito bem-vinda ao nosso papo, Marinês! É um prazer estar aqui gravando para o Educação, nesse momento em que todos nós estamos precisando de boas práticas, principalmente na área educacional. Eu que agradeço! Marinês, antes da pandemia, você já trabalhava com a arrecadação de material didático e a distribuição dele em comunidades de baixa renda. Com a pandemia, esse projeto foi ampliado. O projeto Educação Brasil surgiu em 2017. Nós trabalhamos em dois segmentos, o Educação Brasil colaborativo e o sustentável. O colaborativo, nós arrecadamos materiais escolares usados que ainda podem ser reutilizados por crianças em situação de vulnerabilidade social. O Educação Sul sustentável, nós recolhemos os resíduos do material da escrita. Tudo aquilo que não serve, que iria para o lixo, nós recolhemos e mandamos para a reciclagem. O que ocorreu é que agora, em 2020, com o surto do Covid-19, com essa pandemia que atingiu o mundo todo, nós resolvemos fazer uma outra ação. É uma ação do kit criativo. O projeto arrecada a material escolar, monta kit e distribui nas casas onde as crianças estão em isolamento social, seguindo as ordens da OMS, da Organização Mundial de Saúde, desse isolamento, para poder levar um pouco de atividade recreativa, lúdica, com o intuito de melhorar a saúde mental dessas crianças durante o período de confinamento. Porque elas estão sem ir à escola, sem uma atividade, e assim ficam em casa, sem tarefa, apáticas, tristes, angustiadas, e até um pouco com depressão. Então, o objetivo do projeto é levar esses kits criativos até essas famílias que estão nessas condições de vulnerabilidade social, em completo isolamento social. Entendi. Isso é muito importante. E quantas crianças e quantas comunidades já foram beneficiadas? Essa ação do projeto EducaSol, especificamente, foi iniciada no final de março, já bem no início da pandemia. Então, nós montamos 200 kits criativos, com lápis, canetinhas, giz de cera, folhas, borracha, apontador, e distribuímos em dois locais na cidade de Volta Redonda, duas comunidades carentes. O Jardim Cidade do Aço e no Belmonte. Então, atingimos um percentual de 200 famílias. Agora, como tem sido a resposta das crianças para essa ação? Elas têm realmente ficado em casa há mais tempo, por conta desse material? Como é que tem sido isso? Bom, nós tivemos um retorno de algumas famílias falando a respeito da satisfação em receber o kit, e que as crianças agora tiveram uma atividade lúdica, prazerosa, de arte. Então, a gente tem tido um feedback muito positivo com relação aos kits que nós entregamos para essas crianças. Entendi. Não podia ser diferente, não podia ser diferente. Quem quiser contribuir com o projeto, como é que deve fazer? Bom, aqueles que quiserem participar, contribuindo, sendo parceiros, colaboradores do projeto EducaSol, podem entrar em contato conosco através da nossa rede social, tanto no Facebook como no Instagram, arroba EducaSolBrasil, tudo junto, e mandar uma mensagem, um direct, ou pelo telefone 24 99969 5704. Vai ser um prazer a gente receber as doações que podem ser tanto em espécie como em insumos. Você pode doar os materiais que a gente precisa para montar o kit. Então, se você tem lápis de cor, giz de cera, apontador, folhas em branco, que possam ser doadas, entre em contato conosco. E quais dicas você daria para pessoas que querem fazer projetos como o seu? Por onde começar? Bom, se você quer fazer uma ação como essa, uma ação colaborativa e sustentável, a primeira dica é que você faça uma lista de pessoas que você conheça. Depois que você faça um post ou um texto e comunique a essas pessoas da ação que você pretende fazer. Então, é fundamental que você tenha um bom network, que você tenha uma boa rede de relacionamento com pessoas, para começar a divulgar isso aí. Para as pessoas poderem entrar em contato com você e você poder fazer a primeira distribuição. Então, é fundamental que você tenha muitos amigos, muitos colaboradores, para que eles possam também fazer parte desse projeto, juntamente com você. Maravilha! Network é fundamental mesmo, especialmente em projetos assim. Agora, quais são os desafios? Bom, desafios, né? Eu acho que é fundamental a gente começar com uma frase de Sócrates. Uma vida sem desafio não vale a pena ser vivida. Desafios vão surgir em qualquer momento da nossa vida e principalmente quando a gente começa a fazer uma ação solidária como essa. Então, a gente tem ainda no Brasil uma cultura ainda muito enraizada, onde as pessoas esperam muito do governo, muito de uma ação de uma empresa. E o cidadão pode fazer alguma coisa, você pode fazer algo para alguém. Então, não espere receber alguma coisa, um incentivo ou uma colaboração muito grande de instituições. Você vai perceber que é muito mais fácil você engajar pessoas ao seu redor, a comunidade ao seu redor, para que essas pessoas possam fazer também. A responsabilidade social não é só empresarial, é nossa também. Então, é do nosso entorno, é do nosso bairro, é da nossa cidade, na nossa rua. Então, é possível fazer diferente. Esse é o grande desafio de engajar mais pessoas para que o projeto possa avançar e ter sucesso. Ótima mensagem. Muito obrigada. Parabéns e sucesso, professora. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Dani Lobo, gravando, fazendo parte desse programa de educação. É realmente muito importante para a gente poder compartilhar boas práticas, engajar pessoas, inspirar pessoas, nesse momento que a gente está precisando de boas práticas em todo o Brasil. Muito obrigada e fiquem em casa, fiquem bem. É isso aí, Marinês. Bom, o nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá. Atenção, se você não se envolver, não rola. Legenda Adriana Zanotto